Foi sobre esse tema relacionado à produção de energia a partir do sol que o engenheiro eletricista Joilson José veio falar através da oficina Nossa Casa Solar. Ele deu informações importantes para quem participou do evento. O sistema que permite que qualquer pessoa no Brasil seja não apenas um consumidor, mas também um gerador de energia elétrica a partir da instalação de microcentrais de geração de energia elétrica. Já pensou? Deixar de pagar energia e produzir você mesmo através desse sistema inovador? Pois é, pois é justamente isso que a oficina propõe. Essa discussão da micro geração distribuída é que as pessoas tomando conhecimento dessa possibilidade, enxerguem essa possibilidade como um direito e reivindiquem do governo brasileiro, tanto em nível federal, estadual e municipal políticas de incentivo a esse sistema. Até já existe um projeto a ser lançado pelo governo federal sobre a produção de energia solar, fonte por uma nova política energética para o Brasil. Então a ideia aqui é justamente que essas pessoas tomem conhecimento dos procedimentos e que ajudem outras pessoas a saberem, não só dessa possibilidade, mas também do que fazer para se tornar não apenas um consumidor, mas um prosumidor de energia elétrica. Na realidade esse é o futuro. A oficina Nossa Casa Solar aconteceu no Centro Educacional São Francisco e reuniu pessoas da comunidade e acadêmicos da FACEMA. Muitas das vezes, principalmente na região aqui nordeste, a gente sabe que a energia solar, se comparando, falando de maneira simplória, que a energia solar é muito grande aqui. Então é mais que importante para os acadêmicos, não só da engenharia, da arquitetura, de vários outros cursos para entender mais um pouco dessas energias e saber como utilizar de maneira correta. Obrigado.